Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver os resultados da Cogna Educação, referendizar 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar do 4T22 para o 4T23. A receita subiu 7,8% de R$ 1.695.000 para R$ 1.828.000, um crescimento de R$ 132.244.000. Lucro bruto subiu 1,9%, EBITDA cresceu 81%, EBITDA recorrente subiu 17,1%. Resultado antes dos tributos passou aqui de um prejuízo de R$ 42.957 para um lucro aqui de R$ 586.000, variação de R$ 43.544, um certo progresso aqui. E o prejuízo passou de R$ 203.546 para R$ 397.377, um aumento de 95,2% ou menos R$ 193.830. Margem bruta passou de 66,37% para 62,77%, uma queda de 3,61 pontos percentuais. Margem EBITDA subiu 11,83 pp. Margem EBITDA recorrente subiu 2,39 pp. E a margem líquida recuou 9,73 pontos percentuais de menos 12% para menos 21,74%. Bom, temos de positivo aqui, ganho de receita, parte operacional aí tem um certo progresso, né? EBITDA cresceu aqui e tivemos um resultado positivo aqui no quadro T23 antes dos tributos, em função de menores despesas financeiras, porém, ainda assim fechou com prejuízo maior, né? Vamos ver aqui, 3T23. Para o quadro T23, a receita subiu 43,9% de 1,270,000 para 1,828,000. Um ganho de 558,164. Lucro bruto subiu 37,9%. EBITDA cresceu 54,6%. EBITDA recorrente subiu 80,5%. O prejuízo aqui antes dos tributos passou de menos 150,332 para 586,000. Variação de 150,919. E o prejuízo passou de menos 102,585 para menos 397,377. Uma variação de menos 294,792. A margem bruta recuou 2,76 pontos percentuais de 65,53% para 62,77%. Margem EBITDA subiu 2,01 pontos percentuais. Margem EBITDA recorrente subiu 6,11 PP. E a margem líquida recuou 13,66 pontos percentuais de menos 8,08% para menos 21,74%. Então, o resultado aqui, estamos vendo de positivo. Receita crescendo, muito bom, excelente. Lucro bruto também. Temos alguns pontos positivos aqui. E o lucro aqui sendo impactado por operações descontinuadas, né? Já que houve aqui uma melhora no resultado antes dos tributos, a empresa parece estar organizando aí a casa, porém, tem muito trabalho pela frente ainda, né? A questão do lucro aí precisa chegar, hein? Estamos vendo melhor aqui na receita, a parte operacional, ok, porém, tem que dar lucro, né? Vamos ver aqui, então, os 12 meses. Em 2022 para 2023, a receita subiu 16,2% de 5 bi para 5,814 mil. Um aumento de 810 mil. Lucro bruto subiu 16,2%. EBITDA cresceu 35,8%. EBITDA recorrente subiu 18,9%. E o prejuízo passou de menos 528.929 para menos 492.879. Uma queda de 6,8% ou 36 mil. Margem bruta subiu 0,04 pp, passando de 63,69% para 63,73%. Margem EBITDA subiu 4,45 pp. Margem EBITDA recorrente subiu 0,69% e a margem líquida passou de menos 10,57% para menos 8,48%. Um ganho de 2,09 pontos percentuais. Ainda negativo aqui, hein? Então, de positivo, estamos vendo aqui. Receita cresceu, muito bom, excelente. Lucro bruto também cresceu. EBITDA parte operacional, progresso aí operacional, né? Com ganho de receita. E aqui o prejuízo reduziu. Ainda não muito, porém, foi uma redução aqui. Mas ainda há muitos desafios pela frente, hein? Vamos ver na DRE resumida o que que houve aqui. Vamos ver aqui, então, alguns indicadores para ver como é que está o valor da ação aí. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 26 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 2,69 reais. Pele, últimos 12 meses, menos 10,24. Em função dos prejuízos pele negativo. PSR, 0,87. Um PSR bom, abaixo de 1, em função das ótimas receitas. Porém, só falta o lucro agora, né? PVP, 0,43. Valor patrimonial por ação, 6,22 reais. Ou seja, está com desconto a ação. Está com desconto de 56,7%. Estamos pagando 2,69 por uma ação que vale 6,22. De acordo com o valor patrimonial por ação, PVP abaixo de 1, indica desconto. Está com desconto porque não está trazendo lucro, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 4,2% em função do prejuízo aí últimos 12 meses. Retorno negativo. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 12 bi para 11 bi, 665 mil. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado 5 bi, 0,48. Dividendo 0% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 233.541. A alavancagem está média aqui. 1,8 pelo EBITDA últimos 12 meses, sendo dívida líquida 3.277.594. Com o EBITDA últimos 12 meses de 1.791 mil. Pelo EBITDA recorrente está em 1,9 aqui. Sendo EBITDA recorrente últimos 12 meses 1.736 mil. E pelo patrimônio líquido 28,1%. Sendo dívida líquida 3.277 mil. Com o patrimônio líquido de 11.665 mil. Vamos ver aqui a DRE. Resumir então. 2022 para 2023. A receita subiu 16,2% de 5 bi para 5.814 mil. Um crescimento de 810 mil. Os custos subiram 16,1% de menos 1.817 mil para menos 2.109 mil. Um aumento de menos 292 mil. O lucro bruto passou de 3.187 mil para 3.705 mil. Um crescimento de 517.943 ou 16,2% a mais. Despesas e receitas operacionais subiram 7,1% de menos 2.775 mil para menos 2.973 mil. Um aumento de menos 198.197 mil. Com isso tudo aí o lucro operacional subiu 77,5% de 412.414 mil para 732.160 mil. Um crescimento de 319.746 mil. Até aqui tudo certo, muito bom. Crescimento operacional, muito bom, ok? Porém agora com o resultado financeiro líquido aumentou aqui. Despesas financeiras passaram de menos 892.904 para menos 903.737. Um aumento de 1,2% ou menos 10.833. O aumento não foi tão elevado assim, né? Apenas 1,2%. Porém, é que já estava muito alto, né? 2022, 2023. Então, quando já está elevado e aumenta um pouquinho, realmente tem que cair aqui, né? Despesas financeiras precisam cair. Resultado antes dos tributos. Aí fecha com prejuízo, né? Porque os custos financeiros estão consumindo aí todo o lucro operacional. Resultado antes dos tributos aqui. Prejuízo de menos 480.490 para menos 171.577. Uma queda de 64,3% ou 308.912. Está melhorando, né? Com o ganho aqui operacional melhor, conseguiu reduzir aqui bastante o prejuízo antes dos tributos. Mas tem um caminho longo pela frente, né? Mas está melhorando um certo progresso aqui, né? Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou aqui 2022 operações continuadas de menos 428.000 prejuízo para menos 467.325, um aumento de 9,2% ou menos 39.314. Adicionando operações descontinuadas, fechou aqui 2022 com prejuízo de 540.998 para prejuízo de 511.352. Uma redução de 5,5% ou 29.645. E aqui, atribuído aos sócios, prejuízo de 528.929 para um prejuízo de 492.879, uma redução de 6,8% ou 36.000. Então, estamos vendo um certo progresso aí, embora ainda tenha muita coisa a ser feita, hein? Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram aqui, 2024, valendo R$3,36, com base na cotação R$2,69, uma queda de R$0,67 ou menos 19.9%. Um ano antes, elas valiam R$2,14, com base na cotação R$2,69, um ganho de R$0,55 ou 25.7% a mais. Elas começaram em 2023, valendo R$2,05, fecharam o ano valendo R$3,49, um ganho de R$1,44 ou 70.2% a mais. Então, elas acumulam daqui de 25,7% de um ano pra cá e observando aqui os números, a receita subiu 16,2%, o lucro bruto subiu 16,2%, lucro operacional cresceu 77,5%. Muito bom aqui, excelente o crescimento operacional, porém o resultado antes dos tributos melhorou aqui, né? Caiu 64,3% o prejuízo, porém ainda está com prejuízo, né? E o prejuízo aqui embaixo melhorou 5,5% e 6,8%, né? Vamos ver então aqui o gráfico, vamos lá para o comecinho de 2023, dia 2 de janeiro aqui, ó. R$2,05, lateral aqui durante um bom tempo. E aqui, mercado feliz, a ação crescendo aí, antecipando a queda da Selic, que é realmente a empresa precisa, né? Melhorar aí a questão financeira, juros aí, pagar menos despesas financeiras pra sobrar o lucro, né? Então ela foi subindo aqui, lá pros R$3,00, vamos ver a máxima aqui pela sombra, ó, R$3,68. R$3,00, caiu novamente aqui, mercado aí, né? Questões internacionais, taxa de juros americanas, e aqui, ralei de final de ano, ela vai pegando as ondas do mercado aí, né? Passou a corrigir de novo aqui em 2024, agora vem se mantendo aqui nos R$2,50, R$2,60. Vamos ver a passagem aí dos números, porque ela tem um longo caminho pela frente aqui, ó. Lá 2020, antes da pandemia, nos R$12,00, vamos ver aqui então, do 4T22 para 1T23, a receita caiu 21,6% de R$1,695,000 para R$1,329,000. E passou de um prejuízo aqui, de R$203,546 para um lucro de R$54,386,00. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 4,3% para R$1,386,00, e o lucro virou um prejuízo de R$47,303,00. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 8,4% para R$1,270,00, e o prejuízo aumentou 116,9% para R$102,585,00. E aqui observamos 3T23 para o 4T23, a receita subiu 43,9%, porém, o prejuízo aumentou bastante, hein? Isso aí foi um ponto muito negativo. Vamos ver aqui os semestres, então, do 1S2023 para 2S2023, a receita passou de R$2,716,00 para R$3,00, E o lucro de R$7,000,00 para um prejuízo aqui de R$499,962,00. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$2,760,00 para R$3,00, E o prejuízo de R$414,859,00 para um prejuízo de R$499,962,00. Aumento no prejuízo e ganho de receita. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$2,244,00 para R$2,716,00, E o prejuízo de R$114,00,00 para um lucro de R$7,000,00. Então, aqui vemos aí, aumento de receita, porém, precisamos dos lucros, né? Vamos ver aqui, então, os anos 2021, 2022 e 2023, para finalizar esta parte. De 2021 para 2022, a receita subiu 4,7% de R$4,778,000 para R$5,000,00. E o prejuízo passou de R$489,124,00 para um prejuízo de R$528,929,00. Um aumento aí de 8,1% no prejuízo. E aqui já observamos, 2022 para 2023, a receita aí ganhando 16,2%, porém, o prejuízo aí também, né? Caiu 6,8%, mas ainda assim tem um longo trabalho pela frente, hein? Bom, estes são os números da empresa. Desejamos boa sorte aí, né? Para que melhore aí, o lucro venha, ela consiga trazer bons resultados, os indicadores aqui também melhorem. Vemos aí certo progresso, questão da receita operacional, porém, há muito o que fazer, né? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à Cogna. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você, sucesso para todos e até a próxima.